A Gama roubou o olhar de monstrelas Corpo, serra da leva, ginga, catumbela Tipo novela, sapato dela, cinderela Nunca é da trela, se for solta ela é cinco estrelas No meio da roda do bota, do Jean-Pierre e do Duda Mas quem é essa miúda, toda ela proposuda A própria mamãe não ajuda, Deus que nos aguda Titica, 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 eu nunca vi Titica, 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 eu nunca vi Titica, 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 eu nunca vi Ticni, 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 eu nunca vi Ticni, 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 eu nunca vi Ticni, 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 ticni É um exagero, quando vejo a titica fica tipo vi dinheiro E o pandeiro, nunca tá mais a atingir notas tipo brasileiro Belo, é a forma como ela gasta dinheiro no cabelo Ai que banzelo, eu gostava mesmo daquele vestido amarelo Todo na titica ele fica bem E o suegue também não incomoda ninguém Tu estás armada que estás a cheirar bem Quando a titica chega aqui vai estar tipo não tem ninguém Titica, 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 eu nunca vi Titica, 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 eu nunca vi Titica, 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 eu nunca vi Ticni, 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 eu nunca vi Ticni, 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 eu nunca vi Ticni, 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 eu nunca vi Uma preta que grita como ela Eu nunca vi Toda boa tá tipo nuvela Eu nunca vi Vida por cima ela é da favela Eu nunca vi Que mãe me impressiona roubou na Tudela Eu nunca vi Pode escrever meu mano tchobo Você apetica-me da bola Eu não maio Sendo um ciente, um corpo daqui que nem eu caio Então decidimos jogar Só que ela ficou na baliza E eu vou lhe marcar Poissada na ponta de lança Passa a bola vamos jogar E ela sabe que eu marco Se for livre ou penalti ou não falho Ou só queira bater aquela carne toda tipo no tádio Pernas como dela eu nunca vi Ela dança pra caramba O cabelo da Tikny Gusta mais caro do que da Ivana Da Yokana da Marcia Vifi Eu só me imagino Posado no quarto com ela Da forma que ela grita Ah 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 Eu nunca vi Eu nunca vi I'm short. Boizada! Vamos amassada! I'm short. Eu nunca vi... Titic bitca bitca Ticic Eu nunca vi Titic... Eu nunca vi... Titic little cake Eu não vi TCNI QN eu nunca vi TCNI Eu nunca vi 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 Eu nunca vi